Oi gente, tudo bem? Yunamei aqui e se liga nessa dica que eu trouxe pra vocês. Já pensou você poder ter acesso a várias informações dos times antes de fazer as suas apostas? Pois bem, aqui no Batmotion você tem tudo isso no mesmo lugar, como chances de vitória, históricos de confronto entre os times, e é tudo muito fácil e eu vou mostrar pra vocês. Antes de você fazer a sua aposta, basta clicar no íconezinho laranja aqui em cima que você vai ser direcionado pra uma página com todas as informações que você precisa. Depois de analisar, é só fazer bonito na hora de dar o seu palpite. E aí, gostou da dica? Então curte esse vídeo, compartilha, comenta, ativa o sininho pra não perder as próximas.